Olá, você está pensando em viajar para o exterior nos próximos meses? Já tem passaporte? Não? Então entenda como solicitá-lo aqui no Saiba Mais, o programa de Tira Dúvidas da TVNBR. Enriqueça a nossa conversa, participe com a gente, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br ou para o nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envie um vídeo para o nosso WhatsApp, 6199-860-2590, a gente espera você!